Música Ai filha, então, ó, depois da escola a gente se encontra lá perto da igreja e a gente vai no cabeleireiro, já marquei um horário. Ai, tá bom mãe, pode deixar. Tchau, tenha um bom dia. Tchau filha. Ai Dave, então, Ana, a gente não vai poder ficar hoje à tarde juntos porque eu marquei com a minha mãe de encontrar com ela, nós vamos ao cabeleireiro. Dá aqui um abraço. Ó, tá bom, Ana, tchau, até amanhã então, tchau. Tchau. Ai, agora é só esperar a mamãe. Hum, a mamãe nunca se atrasa, então rapidinho ela já tá vindo. Ah, o cabeleireiro é bem aqui perto, logo na frente. Ah, mãe, ela chegou. Mãe, mãe, tô aqui. Ué, ela não me ouviu. Ai, caramba. Mãe, tô aqui. Ih, vai ver que ela pensa que eu tô dentro da igreja. Mãe. Hum. Por que que ela tá me ignorando? Tá doida? Ai, não acredito que ela vai entrar agora na igreja pra rezar. Mãe. Ai, meu Deus, deixa eu ir lá. Mãe. Ai, deixa eu abrir aqui. Ai, Ana, cheguei, filha. Cadê você? Ih, cadê a Ana? Não. Ué, era pra eu me esperar aqui na frente da igreja. O salão é logo aqui. Será que ela já entrou no salão? Hum. Mas eu não tô atrasada nem nada. Deixa eu dar uma olhada. Não, aqui dentro do salão ela não tá. Ai. Nada da minha mãe lá dentro. Não entendi onde ela tá. Não entendi o que ela foi fazer lá dentro. É possível que ela não tenha me visto. Será que ela já saiu? Caramba, viu? Justo hoje eu esqueci meu celular em casa. Nem dá pra ligar pra ela. Vou ficar aqui paradinha. Talvez ela consiga me ver, né? Hum. Será que ela tá no salão? Ai, caramba. Poxa vida. Foi isso que ela falou? Pra esperar na frente da igreja? Tô aqui. Ou será que ela quis dizer dentro da igreja? Hum, não sei. Ai, nossa. Cadê a Hannah, viu? Ai, falei pra ela não se atrasar que tem horário aqui no salão. Não é possível que ela não chegou ainda. Será que ela falou desse outro lado da igreja? Mas o salão fica bem ali. Ai, meu Deus. Eu vou ficar bem na esquininha. Assim que quando ela chegar, ela me vê. É, pode ser. Ou será que eu vou pra casa? Ai, se demorar muito, eu vou pra casa. É, mãe. Você tá aí. Ai, finalmente você saiu da igreja. Mãe, tô aqui. Mãe. Oi, tudo bem? Pois não, garotinha? Uh, você não é a minha mãe. Você se parece muito com ela. Ah, não sou não. Mas, é... Se parece com sua mãe, mas eu não tenho nenhuma irmã gêmea. Ai, não. Não é possível que ela esteja na escola ainda. Será que eu vou pra casa? É melhor ir pra casa então, né? Hum, deixa eu dar uma volta aqui na igreja. De repente ela tá por aqui. Se ela não tiver, eu vou embora. Ah, é... Me desculpa. Eu tô esperando a minha mãe. Olha, ela tá ali. Hum, tá com uma outra moça com cabelo bem parecido com o meu. Mãe, você chegou. Ai... Nossa, até te confundi com essa moça. Olha só, encontrei sua irmã gêmea. Ah, oi, filha. Oi, tudo bem? Eu sou a Cláudia. Olha só, vocês duas são muito iguais. Se vocês não são gêmeas, prazer, tudo bem? Oi, tudo bom? Nossa, nós somos parecidas mesmo, né? O mesmo tipo de cabelo. É, inclusive eu tenho uma bolsa vermelha igual a sua. Ah, é a calça também. E os nossos sapatos são iguais. Verdade. Muito prazer te conhecer. Ai, adorei. Se eu pareço como você, estou muito maravilhada. Porque se você é muito bela... Ah, obrigada. Você também. Ai, eu adoro essa bolsa. É super confortável, não é mesmo? Ah, é sim. Eu amo. Adoro essa bolsinha vermelha. É super prática. Cabe tudo, não é, menina? Sim. Mãe, onde você encontrou a sua irmã gêmea? Você viu igualzinha. Vi, Hannah, mas eu estava mesmo ainda te procurando.